Música A mesa diretora responde oficialmente por todos os atos políticos e administrativos da casa. É formada por sete membros, eleitos pelos próprios deputados. Os integrantes da mesa são impedidos de ocupar outros cargos na Assembleia, como lideranças partidárias e direção de comissões. Agora você vai saber quem são e qual a função do primeiro e segundo secretário. Ao primeiro secretário compete a direção dos trabalhos da sessão plenária na falta do presidente e vice-presidentes, a distribuição das matérias às comissões, a inclusão na pauta de matérias em condições regimentais de figurar na ordem do dia e a presidência da corregedoria. O deputado Ricardo Alba foi eleito para essa função. Alba é formado em Direito e professor universitário. Foi vereador em Blumenau pelo Partido Progressista em 2016. Em março de 2018, filiou-se ao PSL e foi eleito deputado estadual. Quanto ao cargo de primeiro secretário, o deputado falou da expectativa e das responsabilidades da função. A expectativa das melhores é imprimir o nosso ritmo de trabalho com celeridade, com eficiência, ajudar cada vez mais a Assembleia a ser a caixa de ressonância de todos os municípios catarinenses, de todos os catarinenses, a casa do povo catarinense e servir, sobretudo, as pautas municipalistas. Ao segundo secretário, cabe a tarefa de substituir o primeiro na ausência deste. Entre as principais atribuições está a lavratura da ata das sessões plenárias e a instrução das proposições com a decisão do plenário. Foi eleito para a segunda secretaria o deputado Rodrigo Minotto, que também é advogado. Filiado ao PDT e na vida pública desde 1993, foi eleito deputado em 2014 e exerce agora o seu segundo mandato. Minotto falou da importância da união entre os parlamentares para o funcionamento pleno da Assembleia Legislativa. E é dessa forma que nós queremos continuar trabalhando, de forma harmônica, pensando no bem de Santa Catarina. Vamos contribuir e colaborar assim como fizemos no ano passado. Mesmo que diante da pandemia que estamos ainda vivendo, a Assembleia Legislativa mostrou o seu trabalho superior em 25% comparado ao ano de 2019. E eu tenho certeza que nesse ano de 2021 vamos fazer muito mais pelo nosso Estado e pela essa unidade, por essa harmonia entre o governo e o parlamento catarinense. E aí E aí